Vamos montar uma posição utilizando o Aurora. Vamos ali instalar posição, o CTRL P, tecla de atalho é CTRL P. Agora já ativamos, aqui limpamos o tabuleiro, aqui colocamos as 12 peças no tabuleiro, aqui limpamos o tabuleiro e agora com o mouse do lado esquerdo, colocamos as peças brancas, no caso aqui são as vermelhas, e as peças pretas, que no caso aqui são as azuis. Agora está pronto, clicamos em pronto, brancas fazendo o primeiro lance e agora vamos em analisar. Colocamos em modo de análise e mandamos o programa analisar. E agora já está analisando, encontrou já o lance correto, C5B6. E aí pronto, muito fácil instalar uma posição na Aurora.